Meu nome é Francisco Adriano, eu tenho 55 anos, sou morador do Rio de Janeiro. E, há uns 4, 5 meses atrás, eu comecei a ter uma tosse constante, um refluxo, e isso foi aumentando ao ponto de, à noite, eu chegar a pronto aspirar. Eu me engasgava com ácido, né? Gastro que voltava pela minha garganta. E eu procurava um profissional que pudesse me ajudar e eu não conseguia encontrar, até que eu fui a um gastro, né? E o gastro me passou com uma endoscopia, com biófila, uma endoscopia alta, para ver o que, diagnosticar o que eu estava tendo, né? E ele constatou nessa endoscopia que eu estava com uma úlcera gástrica, como vocês podem ver aqui. Esse é o resultado do exame. E aparecem 5 pontos da úlcera, né? 5 feridas da úlcera no exame. E eu não tinha ainda o resultado da biófise, mas esse laudo inicial já mostrava que eu tinha o quê? Uma úlcera gástrica, né? Conforme está escrito aqui. E eu fiquei muito preocupado, com medo que essa úlcera pudesse evoluir para um cálcer. E comecei a fazer muitas pesquisas na internet, né? E achei o vídeo do doutor Eduardo Coraça, que falava sobre os tipos de alimentação, as corretas, que nós deveríamos ter. E, para ser mais adato, eu falava muito sobre a dieta do Eder. Depois eu vi também outros vídeos, como jejum, a cirurgia, né? Da natureza. E eu me animei muito com o que os vídeos apresentavam, né? Porque eu percebi que, de certa forma, eu estava como que intoxicado. E comecei a seguir as orientações dele. Comecei a almoçar fruta, comer vegetais à noite. Tomava muito suco de verde, com vegetais verdes, com linhaça. E, em menos de um mês, eu perdi 10 quilos. Eu que pesava 103, comecei a pesar 93. Hoje eu não sei qual é o meu peso, né? Estou até curioso para saber. Mas, em menos de um mês, eu perdi 10 quilos. Os meus sintomas de tosse, como vocês estão vendo, eu gravar um vídeo. Parou. Também, aquele refluxo parou. Parou também. Aquilo à noite, que não deixava eu dormir. Ao ponto de eu ter que elevar a minha cama para o suco gástrico não voltar. Então, aquele refluxo que eu bloco aspirava, parou também. E, depois que eu mudei a minha alimentação, eu fui tomado por uma felicidade muito grande. Porque eu vi a transformação, a desintoxicação que eu estava sofrendo. E não parou aí também os benefícios, não. A minha pressão era 14 por 10. Um belo dia, eu comecei a sentir diferente. Eu falei, vou ver minha pressão. 9.6 por 6.7. Daquele dia em diante, eu não tomei mais remédio de pressão, porque a minha pressão estava abaixando o nível. Eu tinha duas hernias. Uma na cervical e uma na lombar. Gente, eu nunca mais senti dor, nem na cervical e nem na lombar. Eu não sei dizer, cadê essa hernia? Então, os benefícios, eles foram acontecendo ao longo dessa mudança de hábito alimentar de forma inexplicável. Eu só tenho que, ao dar o meu testemunho, agradecer o doutor Coraça, de coração, em meu nome, em nome da minha família. E, em breve, estarei fazendo outro vídeo. Depois que eu fizer a endoscopia para ver o resultado, eu estarei fazendo um novo vídeo para comprovar a minha cura através da alimentação, dessa mudança de hábito que o doutor Coraça vem ensinando em seus vídeos e que está salvando vidas, assim como salvou a mim. Eu tinha muito medo dela evoluir para o câncer. Mas, com a graça de Deus, eu estou ficando curado. E creio que essa mudança de alimentação vai transformar a minha vida e pode transformar a sua também. Obrigado, doutor Coraça. Obrigado, do fundo do meu coração. Deus te abençoe.